... ou de outro território. Não se defende, deste modo, apenas uma via de transição energética, mas a mais adequada a um local específico. Tudo, acabamos. Para o financeiro de um novo antónio material, esta opção tem quatro vantagens. Não necessita de alta tecnologia, tem um impacto ambiental limitado, distribui a riqueza pelo território e garante emprego local. Um dos associados a esta cooperativa, ouvido pelo documentário, revela a sua satisfação por ter um fornecedor de energia que não é hipergólico. É um modelo participativo e democrático em funcionamento. Mas também é uma nova forma de alcançar, que apassa-se o pensamento binário, porque os recursos psicológicos não são simplesmente matéria a explorar uma perspectiva de exterioridade sujeita ao chefe e de externalização dos efeitos dessa atualização, mas são percebidos por entidades locais de um coletivo que importa cuidar e uma perspectiva de recuperação a médio e longo prazo. O segundo exemplo vem de Aná, na Andaluzia. O projeto associativo voluntário, RECI Criativa, assim que se chama, incluído no mais vasto movimento para a transição, fundado na Inglaterra do início deste século, tem como objetivo, como dizem os promotores do município, o voluntário contra a obsuficência planeada, designadamente de eletrodomésticos de uso cotidiano. Convidando voluntários com apetidões e conhecimentos na área, RECI Criativa, propõe-se então de si reparar qualquer coisa que se traga em nossas casas. O que mais recebem é batadeiras e peladeiras, sendo que muitas vezes o custo da peça a reparar não supera o euro. No documentário, uma voluntária tenta abrir o projetor para a reparação comentando, as coisas modernas não estão preparadas para que se possam abrir. Ou seja, dizer-vos nós, preparadas, deixando de funcionar, para serem enviadas para o lixo, ainda que o custo do conceito possa ser mínimo. Encontramos aqui em ação a perspectiva da transversalidade, neste caso de competências variáveis, que permitem a reutilização de objetos voltados à obsuficência precoce. Além disto, este serviço encontra-se muitas vezes disponível em mercados locais, troca-se de serviços mais técnicos, sem intervenção da moeda cabal, que permite promover formas relacionais de pensar a comunidade do mar e não do mar. Em síntese, podemos dizer que estes outros exemplos que falam este documentário alertam-nos na verdade para o facto de ser possível, sem grandes transformações ou parado, começar a dar resposta aos iguais problemas da natureza ambiental que o mundo enfrenta. É essa a enorme virtude de alternativas construindo mundos possíveis. É possível, na verdade, construir estes nove mundos. Como afirma Rob Hopkins, co-fundador do movimento para a transição também neste documentário, diz ele, está acerca do modelo vigente do crescimento económico sem limite em que vivemos. Os meus filhos cresceram até certo ponto, estou muito contento com isso. Se continuassem a crescer e a crescer, teria qualquer coisa profundamente errada. Criámos este modelo económico que precisa de crescer sempre. No entanto, quando olhamos para estes problemas, há uma solução. Ora, esta extraordinária ideia de que não precisámos de crescer sempre, de que o céu não precisa ser limite, dito tão preciado nos dias de hoje, podendo-nos contentar com uma pequena montanha, requer, na verdade, competências e uma nova visão do mundo, do ponto de vista conceptual, falámos na secção anterior, e nesta parte mais prática, falámos o propósito deste mercado. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos